Pode que, pode, pode que, pode, pode que... Onde está? Ponte, acredita! Sabiana e o Mandara que vieram pra quebrar O ponto, 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 onde está? Pode acreditar Sabiana e o Mandara que vieram pra quebrar CD, CD Disco O, 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 o CD, CD Disco Manda geral, ZD, ZD disco, ZD, ZD disco Manda geral, manda geral, manda geral Manda geral, manda geral, manda geral Vamos lá, somos café que viemos pra quebrar A vinha lá, eu via Andar aí Aprendi aquilo que me disse Pois ouvi atentamente o que ela tocou Eu adentrei no mundo do puro sol E eu supli o meu voz Reluzido a cada canção tocada Pra nós Tenho certeza que a ZD passou por aqui E de repente a ZD topou E eu ouvi a voz da galera E a galera se manifestou O som potente que abalou De um se fez um milhão Cantando junto versos Quase a versos de um milusão Mas a ZD anda, anda, sai e forma a união E começou a tentação Relaxa e deram a união O cacareco é o cacarecão O gabiru é o bagulhão Utou sua coisa Para a coisona Formaram o bonde dos irmãos Muito obrigado Então Valeu Zezinho Pela Pela presença Que se fez Da ZD Disco Em nossas vidas Vamos lá ZD ZD Disco Uou uou ZD Quarto lugar ZD Disco Ai meu Deus ZD 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 Disco Uou uou ZD ZD Disco Manda geral E de repente O ZD tocou E eu ouvi A voz da galera E a galera se manifestou O som potente Que abalou De um se fez um milhão É um show Cantando junto versos O que? As aversas de um milusão Dá sabe andar aí E toma a une ZD ZD Disco Uou uou ZD ZD Disco Vamos lá Manda geral ZD ZD Disco Somos capete E viemos pra quebrar Tchau